Aí, Richard, toma. Pega aqui tua parte. Aqui, ó. Aí, esse povo é muito burro da vila, cara. Cara, Violeta, a gente não vai jogar nem pelo menos aquele jogo baratinho? Não, pra que jogar? Não dá pra ganhar na loteria, não. É uma chance em 50 milhões. Vai que a gente é esse um. Ah, você já ganhou alguma coisa? Nada, nada, nada. Então relaxa, cara. Gente, ainda dá tempo de eu participar do bolão? Agora você vê, né? A pessoa desapegada no dinheiro tem uma serenidade no meio da fuça, né? Não, sabe o que é? Eu fui tirar um cochilo e tive um sonho premonitório que todos da vila jogavam na loteria e ficavam muito ricos. Só um minuto, Tess. Violeta, a Gnoma sonhou, cara. Não, mas o que tem a ver isso, cara? Eu sonho com Caio Castro todo dia, nunca peguei ele. Mas você me falou que ela acertou que o Sinclair caiu, cara. Mas o Sinclair tem um desequilíbrio, ele cai parado na rua. Então vai. Quanto que dá? Quer apostar, então? Ah, eu gostaria. É 100 reais, senhora. Obrigada. Violeta, eu tô achando melhor a gente fazer esse jogo, sabia? Tá bom, se você vai ficar mais tranquilo, a gente faz esse jogo, tá? Mas a gente vai ser honesto com a sua metade da falcatrua. Eleonora! Eleonora! O que que é, meu Deus, Lupercio? É o coração! Ai, Lupercio, então se exercita, porque na hora do infarto é a melhor coisa. A pessoa tá exercitando porque vai mais rápido, não vai sentir nada. Não, 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 meu coração, não, nós estamos milionários. O que que houve? Deu o número do meu bisavô! Ai, meu coração! Eu consigo, eu tô livre, eu tô livre, meu Deus, eu vou me chamar ele. Vem, 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 Henrique! Henrique, acorde! Ai, ai, gente, a pessoa acorda porque eu tô aqui cardia. É isso, é isso, tá cardia. Eu quero minha grana. Minha grana, minha grana. Que grana, maluca? Que grana. Deu o bilhete dos números do meu avô, nós estamos milionários. Pelo amor de Deus, gente, não acredito pegar minha grana e ir embora do Multishow. Tô preso aqui há oito anos. Não, 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 você tá maluca? Você não ir embora do Multishow, eu não ir em lugar nenhum, eu quero minha grana aqui na mão, anda. Grana, maluca, não é sua grana, não. Se o bolão saiu, saiu um milhão pra cada um. Então, ótimo, só que eu quero meu milhão na minha mão. Tô indo pra minha casa esperar por ele enquanto eu for resolvendo todas as minhas coisas. Eu não tô nem conseguindo escutar o que essa maluca tá falando, eu tô nervosa aqui pra saber o que eu vou fazer da minha vida. Ai, meu Deus, eu vou morar aí no Vaioque. Ai, meu Deus, eu vou chegar lá, vou tentar conhecer a Beyoncé, comprar todas as perucas dela, comprar coisa com brilho. Ai, vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer, tudo que viado que tem dinheiro faz. Violeta, você não vai acreditar. O quê? A gente ganhou na loteria, cara. Ai, que legal, nossa, que felicidade. Cara, vamos lá tirar o dinheiro agora. Agora? Mas eu tô com um negócio pra fazer rapidinho, depois a gente vai. Violeta, cadê o bilhete? Me dá que eu vou lá. Ah, não, deve estar lá na minha casa. Volta aqui agora, você perdeu o bilhete. Você tá me chamando de responsável? Eu não vou admitir você me chamando de responsável. Você pode me chamar de picareta, de sem noção, de mau caráter, de ratazana e vagabunda. Mas você não pode me chamar de responsável. Porque se eu tivesse jogado, o bilhete tava no meu bolso. Você não jogou. Ai, meu Deusinho, que tá lá em cima do céu. Ai, ele é testemunha. Eu tava andando na rua. E todas aquelas velhinhas com arma de fogo mandaram eu jogar no chão e me deram um batalhão. Um, dois, três, e eu desvaguei. E eles não me deixaram fazer a aposta de nada. Ai, eu sou uma desgraçada mesmo. Garota, o que as velhinhas vão fazer com você não chega perto do que eu preparei. Vou falar com o seu Luperce. Ah, vai? Então você vai preso também, porque aqui a lotérica é na sua casa, ela é sua também. O que a gente faz, então? Bom, o que a gente pode fazer? A gente tem duas opções. A primeira opção, qual é? Que eu pensei agora aqui, que me veio na minha cabeça. O que a gente pode fazer? Colocar um boa-doce-deira coletivo, as pessoas dormem, a gente entra na casa de todo mundo, rouba tudo que eles têm e vai embora do Brasil. E vai preso, né? Não, então o melhor é a gente ficar aqui e tentar lucrar com essa história. Melhor. A gente tá mais acostumado com a falcatrua. Vamos fazer o que tá na nossa zona de conforto. Vamos. Não vamos tentar nos inventar. Não. Não.